Informações pra você do São Paulo Futebol Clube, que maravilha que você esteja por aqui. Alô, PDV, um abraço! Fala, Eli, um abraço pra você, pra amigo ligado aqui no nosso área. O São Paulo aproveita essas semanas mais tranquilas, sem muitos jogos, para se planejar para a sequência aí da próxima temporada. Inclusive, o tricolor paulista renovou o contrato do volante Alisson, prestes a retornar, surpreendendo a todos, numa recuperação rápida após a cirurgia no tornozelo. O volante, que no ano passado renovou o vínculo com o São Paulo até o final de 2026, agora estendeu novamente o contrato com o São Paulo, válido até dezembro de 2027. Um dos principais jogadores do tricolor paulista na temporada, que inclusive não foi substituído à altura desde que acabou se lesionando. Mas deve retornar em breve, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ficando à disposição do técnico Luiz Zubeldia.